E aí, Família Palmeiras, Palmeiras Cast by Betfair, começando... Olha aí que ritmo, hein, cara? É a rave do podcast, estamos há três dias sem parar gravando aqui. Pois é, cara. Mas a gente podia falar isso, né? Ah, mas tudo bem, tá bom. Mas é uma alegria, né? É uma alegria, a gente grava sempre numa felicidade. E, cara, falando em felicidade, sempre nas minhas associações, né? O nosso convidado de hoje, ele vem de uma terra que é tida por nós brasileiros como uma terra feliz. Sim. Um povo que é muito feliz, um povo que é muito alegre. É mesmo. Tem pessoas que ousam dizer que lá o carnaval dura o ano inteiro. Eu acho que é um pouco de exagero isso aí, né? Mas é uma alegria natural que o povo de lá tem. E é legal, viu? E é um cara que completou 100 jogos com a nossa camisa recentemente. Pois é, né? Que loucura, né, cara? Pois é. 100 jogos. Chegou como quem não quer nada, eu lembro. Não, porque tem um não sei o quê. Aí passou no exame, aí vai vir o Murilo. Aí a galera, esse Murilo é bom, eu lembro dele lá no tal lugar. Só que eu imaginava que ele ia bem, mas não tão bem assim, cara. Chegou fazendo tantos gols no primeiro ano. Personalidade. É. E fora que a gente bota. Entrou marcando presença, né? Forma um trio, digamos assim, né? De bons zagueiros experientes aqui no nosso grupo. Se você que tá assistindo não sabe ainda, você não é Palmeiras. Quem é, Luiz? Nosso convidado de hoje, Murilo. Luiz Murilo. E aí, Murilão? Hein? Demorou pra vir, mas veio. Porra, a gente tava enrolando aí. Eu, né? Tava enrolando há um tempinho aí. Aí a gente combinou de completar 100 jogos. E graças a Deus a gente tá aqui. Eu sempre falo, é tudo no momento certo, na hora certa. E vamos trocar uma resenha aqui, muito da hora. Todo mundo tá acompanhando aí. Dá um salve pra eles. Você é muito tímido, Murilo. Sou bem tímido, cara. Antes eu era... Quando eu era pequenininho, eu era bem gaiato. Gaiato é mais pra frente, assim. Começava a abusar todo mundo, a fazer graça. E eu tomei várias porradas na cara. Os moleque maior, tudo me batia, tal. Aí eu comecei a maneirar. E hoje eu sou bem tímido. Foi o contrário. Tipo, normalmente a pessoa é tímida e depois perde a tímida dele. Eu, quando eu era criança, eu era muito tímido. Ele é o contrário. Não, eu não era tímido. Mas eu apanhei tanto nas bases. Eu não era. Eu era pequenininho. Que loucura. Até os 10 anos eu era muito pequeno. Eu era pequenininho. Aí eu era muito abusado, cara. Era nervosinho pra caramba e abusado. Então eu zoava todo mundo. Aí eu, onde... Os lugares que eu fiz ali os testes. Aí eu só zoando todo mundo e apanhei muito. Aí eu falei, vou parar de zoar. Aí você... Aí eu fiquei quietinho na minha. Parei de zoar todo mundo. Ficava só suave agora. Que louco. O Luiz vai começar com a história da tua vida. E daí o que é mais legal. Né, Luizão? Não. Dele tem coisa pra caramba. É. O primeiro de tudo. São Gonçalo dos Campos. Onde fica na Bahia? Que lugar é São Gonçalo dos Campos? Onde fica? É. Uma hora e meia de Salvador. Uma hora e meia de Salvador. Trinta minutos de... Vinte minutos de Feira de Santana. É bem pertinho. Então hoje acaba que... Tô morando nos três. Meu pai mora em Salvador com minha mãe. Meu irmão mora em Feira. E meu irmão mora em São Gonçalo. Eita. Aí eu tô nos três ali. Aí chega agora, no meio de dezembro, você vai ter que ficar pingando. Eu tenho que ir nos três. E meu irmão acabou de ter um filho. Eita. Agora tem seis diazinhos. Aí eu tenho que ir pular nos três ali. Que legal, cara. Mas como é que chama? São Gonçalo dos Campos. Não tem praia, São Gonçalo dos Campos? Não tem, não tem. Nem Feira, nem São Gonçalo. É, Feira eu já sabia. É. Você tá uma hora e meia da praia. É, uma hora e meia. Apesar que tem uma praia muito perto lá que dá uns quarenta minutos. Ah, então tem. É onde eu ia muito quando... Antes de jogar bola. Meu pai e minha mãe sempre, no final de semana assim, sempre levava pra lá. Era pertinho, né? Aí todo mundo doido pra ir pra praia. Aí levava onde era mais pertinho ali. E como que foi a infância de Murilo em São Gonçalo dos Campos? Porque me disseram aqui que você com um ano de idade pediu uma bola de presente pros seus pais. Fica, como é que é isso aí? Essas perguntas aí. É, na verdade... Mandaram pra vocês ou... Essa aqui é o que a produção preparou pra mim. A produção, né? A produção preparou pra mim. Mas tem de pergunta também que vocês fizeram ou não? Tem? Não, tem pergunta. O mundo tá bravo. E de onde vocês vão parar com isso aí, cara? Não tô afim de chorar não, cara. Essa história é do meu pai, filho. Por isso que eu tô bem. É, ele fala direto. De um ano? Cara, com um ano eu não falava ainda. Ele já pedia a bola. Pois é, filho. Pra todo mundo, nenhum bebê fala. Só eu que falei pro meu pai na cabeça dele. Ele conta isso pra todo mundo, cara. Ele tem umas histórias lá dele que é bem especial. Que legal. Tem umas... Mas bem próxima deles ali que quando ele tem intimidade assim, ele gosta de contar pra caramba. E uma delas é essa daí. Ele sempre fala. Quando eu era pequenininho, eu tava lá engateando. Eu vinha assim pedindo pra ele. Quando ele me pegou aqui no braço e eu... Papá. Bó. Bó. Eu sei entender nada. Quando ele conta assim. Aí eu olho pra minha mãe. Que minha mãe não gosta da resenha, né? E meu pai ama resenha. Entendi. Aí eu já olho pra ela assim pra saber se tá falando a verdade ou não. E ela? Aí ela dá uma olhada assim, já muda aqui, mas... Eu acho que... E sempre ele ia falar bolo. Não era bolo. Foi sem querer mesmo. Ele ia falar. Pô, é bolo. Mas como que foi a infância do Murilo lá em São Gonçalo? Então, cara, foi a infância bem difícil. É bem natural da gente nordestino, baiano. Onde a gente tem poucas opções, poucas oportunidades. Mas é uma característica que a gente tem, que é de nunca desistir. Então, isso tá muito no meu DNA até hoje. Eu sempre trago isso comigo. E foi de... De tá sempre correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Meu pai nunca teve uma condição muito boa. Mas, graças a Deus, ele nunca desistiu de mim, nem meu pai, nem minha mãe. E foi onde podia estar acontecendo o que fosse ali. E ele ia tirar do dele pra me dar essa oportunidade. Pra colocar ali pra eu realizar meu sonho. Foi muito isso que aconteceu. Várias vezes eu tava lá na minha cidade. Indo pro treino. E durante um tempo, cancelou a escolinha lá. Era junto com a prefeitura. Cidade pequena é muito assim, né? Quantos habitantes mais ou menos morreram? Hoje tá 60, naquela época eu não lembro. Menos ainda. É. Devia ter uns 20, 30. É, bem pequena. E naquele tempo lá, não tinha na minha categoria. Porque eu era muito novo. Eu tinha uns 6 anos, 7. Eu comecei com 5. Não tinha na minha categoria. Aí, eu jogando lá com os moleques da idade do meu irmão. Meu irmão tem 33 anos hoje. Então, eu tenho 26. Então, era uma diferença bem grande, né? E eu tinha que me virar lá. Não tinha ninguém da minha idade, nem nada. Tava me virando. E meu treinador, na época lá, era o Dilson. Lá de São Gonçalo. E ele, desde pequeno, ele já meteu a real pro meu pai. Chamou meu pai assim. Jura-se? É... Murilo ali pode apostar, viu? Bom jogador. Agora, Gil, pode parar de pagar a escolinha. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que você quer? E meu irmão já tava lá há mó tempão. E eu comecei. Aí, ele viu logo no começo, assim, que eu tinha qualidade. Eu era meio de campo. E já dava uns carrinhos, já na bola. E já começava. E tinha qualidade. Aqueles treinozinhos de jogar bola, assim. Não errava um a ele. Pode apostar. O outro, não precisa... Você não tem muita moeda. O outro já caminha pro Senado. Foi aí que ele começou a apanhar na infância. Puto com ele. Bateram, moleque. Não, porque, mano, eu tenho irmão. Eu sou oito anos mais velho que o meu irmão. É que é o contrário. Eu sou ruim, meu irmão é péssimo. Mas, assim, mano, o irmão mais velho, você não quer ser pior em nada. Quando o meu irmão começou a ganhar de mínimo videogame, eu parei de jogar videogame. Falei, não, vou parar no auge. É surreal isso aí. É, não, porque o menor tá acostumado a perder. Agora o maior não pode perder. Irmão, ele perde em tudo pra mim. Eu sou competitivo pra caralho. Ele também, mas só que eu dou aula em tudo pra ele. Não tem jeito. É videogame, eu dou a vida. É futebol, eu dou a vida. É futebol, é qualquer coisa. Eu dou a vida. O truco, o cara que usa. Truco, baralho, dominó, tudo, tudo, tudo. Aí eu dou a vida. Aí, beleza, continuando. Aí, meu pai percebeu ali, ele confiou no treinador. Aí pegou. Porra, vou deixar a Gil lá, pra Gil olhar meu filho menor, né? Que sou eu. Deixar ele lá. É história ótica. Eu tô explanando aí, meu irmão. Vai ficar bolado. Não, mas é isso aí que é. É isso aí que é, não. Filho, se o Gil chegar pro Gil, você vai dar certo. Tá, mas olha o seu irmão bem lá. Fica o Gil olhando o seu irmão ali. Aí a gente continuou, cara. Foi treinando, treinando. Aí eu fui evoluindo pra caramba ali nos treinos que ele passava pra mim. Só que também, esse cara bem maior que eu, eu só entrava 10 minutinhos no finalzinho ali. Que ele era cheio de medo também de acontecer qualquer coisa. O meu treinador na época. Aí passou um certo tempo, cara. A escolinha acabou. Como eu te falei lá, com toda a dificuldade que tinha. Prefeitura, um monte de coisa. Aí trocou o mandato, um monte de coisa lá que eu nem lembro na época. Aí acabou a escolinha. Aí eu tive que mudar pra ir na escolinha lá de Feira de Santana. Aí que começou a porrada mesmo. Aí foi mó trampo a gente começando a ver a escolinha lá. A gente viu uma boa. Aí quando a gente viu, ia agora pra ir. Eu pequenininho, de menor. Tinha que pagar a passagem pra ir pra lá. E depois que pagasse a passagem ali, saía do lugar ali, tipo... Parava na BR assim. Tinha que andar mais uns 10 km lá por dentro. Assim, em um bairro perigoso pra caramba. Caraca! Andando. Aí a gente foi, a gente foi. Cada hora revezava um. Aí revezava meu pai, meu elevando. Às vezes era minha irmã. Às vezes era meu irmão. Sempre revezava. E tinha a oficina do meu pai lá, né? Então meu pai não podia sair sempre. Porque ele que tocava tudo lá. E eu com essa responsa já, irmão. Desde pequenininho eu falei... Quantos anos era essa época? Se eu não me engano, eram uns 7 anos, cara. Oi? 7 anos. Eu tô achando que eu tava um de 12, 3, né? Não, 12 anos eu já tô lá no cruzeiro. E muitos testes já que eu reprovei, irmão. Doideira. E saí com 7 anos e toda hora me levava um. Meu pai tinha um Fusquinha na época. Teve uma vez que ele me levou pro Fusca. Era muita... Ele não tinha carteira. Cada hora que passava em blitz era um desespero, meu amigo. E o Fusca era todo branco. E tinha uma parte que era... Aquele negócio que fica a roda ali. Ah, sim, gente. Como é que chama aquilo lá? Que fica assim em cima da roda ali do pneu. Paralama. Era tudo preto, irmão. Eu ia falar protetor. Tudo preto. Ah, eu cheio de vergonha. Meu Deus do céu. Vai me parar na blitz? Vai dar um rolo etado e meu pai não tem carteira, não sei o quê. Mas sempre ele dava um miguezinho, passava por trás da blitz. E graças a Deus deu tudo certo. É, e preto e branco costuma dar azar, né? É isso. Só dava merda. Mas nesse caso, ok. Olha que curioso. E no que me passaram aqui, se tiver errado, você pode corrigir. Você trabalhou com seu pai na oficina também durante um tempinho? Você chegou a ajudar ele ali em algumas coisas? Mesmo conciliando ainda com a escolinha de futebol? Então, isso aí foi um pouquinho mais pra frente. Dessa história que eu acabei de contar. Eu passei num teste no Vasco com 10 anos. Depois eu fui pro Internacional. Reprovei. Depois eu fui pro Grêmio. E meu pai me chamou. Aí, quando ele me chama, eu falei, fudeu. Ele, e aí, Murilo? O que que tá acontecendo? Eu, pô, pai, não sei, velho. E eu tava muito nervoso nos testes que eu tava fazendo. Tava me sentindo muito pressionado pra eu passar e dar uma vida melhor. Só tava isso na minha cabeça. E muito pressionado, muito pressionado. Acredito que a maioria dos jogadores passam por isso. E eu, muito pressionado, eu, caramba, mano. Aí, meu pai me chamou assim, aí eu, o que que eu vou falar agora? Ele, o que que tá acontecendo, cara? Você joga bem e tal, mas você não tá passando em lugar nenhum. Num Grêmio, eu fiquei três dias. O cara me mandou ralar logo. O cara falou que não servia e tal. Aí, ele ficou meio preocupado assim, o que que tá acontecendo? Aí, ele falou, você não quer jogar mais, não? Teve uma conversa mesmo séria comigo. Aí, ele me deu essa opção. Você quer trabalhar aqui e não jogar mais? Aí, eu, pai, é uma fase só. Eu vou pra outro lugar e vou passar. E o meu sonho, eu não vou abrir mão nunca. Eu vou correr atrás. Aí, ele viu a sinceridade que eu falei mesmo. Viu que eu falei sério ali. Aí, ele pegou e ficou tranquilo. Isso com 10 anos? Isso com 11 anos. Com 11 anos, você já tinha essa consciência? 11 anos. 11 anos. Porque 10 anos eu fui pro Vasco. Esperei um ano. Porque no Vasco, eu chorei pra voltar pra casa. Porque minha mãe e eu, tava um chorando de lá, outro de cá. Não tava legal. Aí, com 11 anos, depois que eu fiquei um ano na minha cidade, eu falei, pronto. Agora, eu não vou chorar mais. Tô amadurecido e tal. Fui pro Inter. Depois, fui pro Grêmio. Porque os dois eu reprovei. Aí, quando eu cheguei, ele falou isso. Aí, eu, porra, vou correr atrás do meu sonho, pai. Independente. Fui reprovado e tal. Mas, no próximo, eu vou conseguir. Falei, vou trabalhar nada? Tá doido? Trabalho difícil pra caramba o dele. Imagina. Tá doido, mano. Ele gostava tanto de futebol, já que na oficina ele só consertava gol. Pois é. Como é? Pô, ô, Murilo. Chegava outro cara. Não, não, não. Vamos no golzinho. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez o teste como zagueiro no Inter? Não, de meia, cara. De meia mesmo. De meia e de volante. Eu só jogava de meia e de volante. Nós escolhíamos tudo a jogar de meia. Aí, quando eu ia pra fazer teste assim, eu ia de volante. Até no Cruzeiro também tava de volante. Mudei com 16 anos, fui pra zagueiro. Mas você era primeiro volante ou era fazer a 8 também ali? Então, eu fazia a 8 também. Fazia os dois. Só que eu só fui recuando, pai. Toda hora crescendo, a cada ano crescendo, crescendo e comendo pra caramba e crescendo. Aí, com 16 anos, irmão, já tava grandão. Já o cara me chamou e não teve outro zagueiro. Rapaz, foi a melhor coisa do mundo que aconteceu, né? Porque é um zagueiro técnico. Aliás, a gente tem aqui zagueiros técnicos, né? Então, você vê ele armando o jogo. Vários momentos. O Palmeiras jogando com um sistema de 3, mas é um sistema de falso 3. Às vezes tá ele de volante, às vezes tá o Luan e tal. E é bom porque você tem essa carga. Tudo bem, você especializou como zagueiro, mas tu tem isso. Você guarda isso, né? É uma leitura muito boa de quando eu jogava de volante e quando a gente vai ali pra trás, ajuda muito. O Naves também jogava de volante. O Naves é piada, irmão. Joga demais esse moleque. Pô, ele tem entrado muito bem, né, cara? Joga demais. Eu fui nos jogos em Barueri. Contra times de... Por exemplo, o Inter, eu acho que pra mim é um dos melhores meio de campo que tem no Brasil, cara. O Alan Patrick, né? Tem cara no banco que é bom lá, o Depena. E o moleque quando entra, ele entra com uma personagem... Claro, tem vocês do lado, né? Que é diferente entrar com uma zaga muito boa e tal. Mas você falou bem dele, cara. Muito. É assim, eu não sou o Abel, não sou a comissão. Eu não sei como é que ele joga. Tô vendo agora. Mas a gente, torcedor, surpreende. Porque fala, puta, saiu o Gomes e entrou o Naves. O moleque entra bem pra caramba, cara. Mano, tem o nível, velho. É sinistro, joga muito, velho. E tem muito mais pra mostrar. Quando ele pegar um ritmo aí de cinco jogos pra frente, esquece. Tu acha que ele é diferenciado? Diferenciado. Que legal, cara. Eu brinco ele direto, irmão. O espaço que ele arruma, ninguém vê. Só ele vê. Até quem tá assistindo, né? Normalmente a gente tá assistindo assim... Poxa, o cara não tocou ali, por quê? Quem tá no campo ali é diferente, né? A gente não vê. Ele parece que tá assistindo. Ele vê esse espaço. Ele é sinistro, velho. Ele é, de fato, um jogador de muita qualidade. É, você tá acostumado também, né? O que reforça, até o Murilo falar, aquele lance que a gente fala de adaptação. O tempo que precisa pra se adaptar a determinada categoria quando você muda de estágio. A gente sempre fala disso, que não é porque o cara tem qualidade no Sub-20, ele vai pro profissional, que ele deixou de ter a qualidade. Não. É que ele precisa se adaptar a uma nova forma de jogar, porque é diferente, de fato. o espaço, a marcação, a forma de cobertura. E tudo isso entra em jogo. A velocidade do jogo. A ansiedade. É. Estádio lotado. Por saber que você tá representando um grande clube, você tem que corresponder ali à altura. Exatamente. Você tem que corresponder. Se você não corresponder logo de cara, você já... Isso são em vários esportes, cara. A gente fala de futebol, mas pega o futebol americano, assim, cara que destrói no colégio, o cara chega no... É muito diferente. É o que o Luiz falou, esse pulo, né? É muito diferente. Agora, outra coisa, Luiz. Só pra gente não... Só pra não esquecer. Tudo que você... Eu lembro que quando eu era moleque eu fiz alguns testes de base. Eu sempre fui de classe média, não classe média, mas classe média. Isso aqui, mano, eu sempre me intimidei muito, porque eu via que a maioria dos caras que estavam fazendo o teste era tipo a... Eu via no olho dos moleques, que era a vida dos caras. É. E pra mim não era, tá ligado? Graças a Deus, minha família conseguia pagar meu colégio. Aqui no Brasil, o certo não era isso. Era todo mundo ter o direito ao colégio. Mas no meu caso, beleza. Conseguiram... Então, eu não tinha isso, né? E eu vejo que você é o contrário. A minha pressão... Eu não tinha pressão. Isso não deu certo. O Ruiz, beleza. Daqui a pouco eu vou fazer faculdade e tal. Apesar de que eu repetia todo ano. Mas no seu caso, não. É a história da vida do teu pai e da tua mãe na sua mão. Você pode falar... Não era. Você te botava isso. Não, e o mais incrível, ele com 10, 11 anos ele já tinha consciência disso. Exatamente. Não, mas aí é que eu friso bastante. Às vezes, muito atrapalha também. Claro. Eu devia ter o equilíbrio. Como eu era novo, eu não tinha. Entendeu? Mas eu já carregava muito um fardo muito pesado pra mim que não era pra eu carregar. Por isso que... Claro, que Deus tem preparado tudo no momento certo, né? Perfeito. Mas só que vários testes ali que eu fiz, eu carregava uma responsabilidade enorme que eu tinha que passar, tinha que passar. E acabava que não fazia nada em campo, irmão. Errava passe curto, de todo jeito ali, querendo fazer de todo jeito e nada dava certo. O mental não tava... Por isso que a gente analtece tanto o Abel e a comissão que o mental deles é... Ele trabalha muito bem isso. Agora, a minha pergunta não é nem esse lado aí. Eu digo assim, tu passou por tudo isso. O quanto que isso te ajuda hoje num momento de uma... Num momento que não é tão bom. Uma fase que não é tão boa. Uma derrota. Vamos dizer, puta, foi eliminado por boca, que era uma coisa que vocês queriam muito. A gente queria muito tal. Mas quanto que nessa hora tu fica abalado, óbvio, fica muito triste, mas você fala, cara, não é nada perto do que eu passei lá. O quanto também essa casca que você criou te ajuda nos momentos que não são tão bons no futebol? Então, eu venho aprendendo sempre, né, cara? Não só com isso que eu já passei lá atrás, mas sim durante todo o processo que a gente vem caminhando até hoje. Foi momentos também na Rússia, aqui também, que a gente vem aprendendo muito e esse ano, pra mim, disparado, foi o momento que eu mais cresci mentalmente. com todo o meu staff de coach, de tudo que eu tenho. E foi um ano disparado que eu tenho mais desenvolvido ali mentalmente uma capacidade incrível de estar preparado, entendeu? De poder acontecer o que for, eu saber o que resolver. Eu saber como resolver, a forma certa, sabe? Às vezes, não uma forma exata pra todo mundo, mas pra mim, ali naquele momento, é o certo a se fazer. então, pode acontecer qualquer coisa ali, eu sei a forma exata de fazer ali pra mim, pra eu estar tranquilo, pra eu relaxar, pra eu fazer, passar aquilo ali e seguir em frente. Igual o Abel fala muito das 24 horas, e o meu coach também fala muito disso. Às vezes a gente remoi muito o que a gente acontece no passado, e o passado, às vezes, atrapalha a gente demais. Não tem jeito. Não tem como voltar, né? Não tem como voltar. Então, é seguir em frente, é estar triste ali as 24 horas mesmo, é com o erro seu, é com a derrota, ou é com qualquer coisa. A gente não quer nunca fazer isso, né? Não quer perder, nem errar. Mas acontece, é a gente tirar isso da frente e da continuidade. Mas pra isso, tem que estar com a mente muito boa, tem que estar muito bem em casa, com toda a família, tem que estar bem com os pilares aí da vida pra conseguir pular, seguir em frente, porque senão vai girando, vai girando também, acontece outra coisa, vem outra, vem outra, e você não consegue mais. Então, tem que ser bem cirúrgico nisso aí, porque senão dá merda. Você falou que no Vasco você chorou pra ir embora de saudade da família, né? Quanto tempo você ficou lá? Cara, eu fiquei dois meses. Dois meses só? Dois meses de puro choro, irmão. Quando você passa no Cruzeiro, e aí você foi pra Minas Gerais e tal, você teve receio de ter de novo? Como é que foi a sua adaptação ali a uma nova cidade, uma nova realidade? Teve muito problema no começo? Então, no Cruzeiro eu já não tive, porque depois do Vasco eu fiquei um ano em minha cidade e depois fui pro Inter. Então, no Inter eu tava mais com esse pensamento, ah, será que eu vou chorar, não sei o que, e não chorei. Aí eu já tava bem mais maduro, como eu te falei, mas infelizmente, eu felizmente não passei no teste. Aí foi questão de ficar lá, se eu não me engano, 10, 15 dias, que eu fiquei lá e com isso aí eu já não tive mais preocupação. Já tava bem tranquilo, minha mãe também já tava bem tranquila. Aí eu falei, porra, nisso aqui eu já evoluí pra caramba. Só que depois do Inter eu fui pro Grêmio e fiquei três dias. Aí já foi aquilo que eu te falei, meu pai já perguntou e tal. E respondendo até a pergunta lá que você tinha me falado do trabalho com meu pai foi depois do Vitória. Depois do Grêmio eu fui pro Vitória, fiz teste e não passei de novo. Eita. Aí meu pai falou, vem pai, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, beleza, só que com acordo. Falei, cada dia de trabalho é um real aqui que o senhor tem que me dar. É, joguei duro com ele. Ó, poder de negociação lá em cima, hein? É, filha. Eu chamei ele um real todo dia. Aí ele, ah, mas não sei o que, tu come meu pão, eu que boto em casa. Falei, patrão, não vou trabalhar de graça não. E meu irmão, ó, todo dia dando a vida lá com ele e não cobrava nada. Falei, eu, um real todo dia. Senão eu não vou trabalhar, sou jogador, pô. Uma marra, eu reprovando em todos. Reprovando em todos os testes e eu metendo uma marra dessa. Aí ele pegou e falou, beleza, então bora fazer um, um, tipo um combo aqui, né? Pra não dar um real todo dia. Ele falou que dava vinte reais no mês. Aí é pra isso. Ele negociou. Negociando. Eu tentando o negócio dar, beleza, beleza. Aí fechou esse dinheiro aí, eu, porra, felizão. Vim tão, eu ia pra escola direto, não tinha nada. Aí eu falei, porra, já tá garantido aqui pelo menos, né? A peça lá, a peça lá que a gente chama é os salgados. É, sim. A gente chama de peça. Peça. Pô, dá uma peça aí, tia. Ele começou a esbanjar a peça lá. Ou você tem que tá a coxinha no intervalo. A peça é cinquenta centavos, irmão. Oxe, pega, que bagaçal. Aí eu, beleza, a gente finalizou nisso aí. Daqui a pouco, depois de um tempinho, eu trabalhando lá pra ele e tal, eu me cansei. Graças a Deus, irmão, surgiu o Cruzeiro. Foi do nada, muito rápido. O cara só levou, eu meti o pé. Aí eu falei, porra, a última chance que eu tenho. Aí, de novo, já fui com a pressão já. Gigante. Cheguei lá, graças a Deus, o cara já tinha me olhado em Feira de Santana, na escolinha. Já tinha uma base. Já tinha uma base. Gostou de mim pra caramba, aí eu fui lá, joguei nada, irmão. Primeira seletiva, nada, 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 nada. Aí ele me chamou, Murilo, te conheço, vou te dar outra chance. Aí, um mês depois, porque tava formando a minha categoria de 9x7, aí teve duas seletivas. Aí, na primeira, horrível, aí depois que ele falou isso, Murilo, vou te dar outra chance, que eu já te conheço. Na segunda, tava que nem o Pogba de volante. Jogando pra caramba, só dando diagonal, só cortando linha, não sei o que, confiante pra caramba. Aí ele, pô, a gente conhece. É isso aí. É o Klaus, Klaus, lá do Cruzeiro, ele era direitor. É isso aí, irmão, vai pra cima. Aí eu ganhei confiança, passei dali e fui embora. Imagina o alívio do cara, porque ele devia estar falando, gente, eu sei, esse cara é bom, vai dar certo. Se você ficou aliviado, imagina ele. Apostando, todo mundo vendo o contrário, e ele, eu confio nesse daí, mas ninguém sabe de nada. É o propósito, mano, quando Deus põe, é só vai atrás que dá certo. Agora, e os caras que te reprovaram? Os caras fizeram certo, você falou que não foi bem, mas você encontrou alguma vez, depois, quando a sua carreira decolou, você encontrou alguém do Inter? Contrei ninguém. Do que os caras falaram, porra, velho, você não tava assim, queridinho, hein? Contrei ninguém. E eu tenho, o meu físio hoje, trabalhou no Vitória há 15 anos, e ele conhece o cara que me reprovou lá. Mentira. Aí eu contei pra ele um dia desse, daí ele, pô, foi ele. Aí é parceirão dele. Manda um áudio aqui pra ele. Essa é o que eu não julgo também, que eu não tava na fase muito boa, não. Como eu falei, psicologicamente não abre. Mano, a gente sabe de tanta história, né? Eu sempre, eu cresci com a história do Cafu, que reprovou em trocentos, e pra mim, talvez, bom, ele levantou a, eu escutei isso também. Quando eu era pequeno, eu escutei, me deu um ânimozinho. Essa do Cafu? É, que eu já tava já na minha quarta, se eu não me engano, eu escutei essa do Cafu. Falei, olha, tô na metade dele, eu acho que... Ué, você pode levantar a Copa do Mundo, hein, quem sabe? Quem sabe a próxima Copa aí, não tá o Murilo lá. Como é que é? Não é Jardim? Só é Cafu, filho. Não é Jardim, como é que é? Como é que é? É 100% São Gonçalo dos Campos. São Gonçalo dos Campos. E tem um detalhe, São Gonçalo dos Campos, 60 mil, eu tava fazendo essa conta aqui, é o Allianz lotado, mais a caraibas com a palestra, 60 mil pessoas. É, você tem noção? É muito louco, né, cara? Muito louco, velho. Porque a gente que cresce na cidade grande, a nossa cabeça aqui é diferente. Diferente, pô. Direto eu pego me pensando nisso, eu mesmo no Allianz, eu penso nisso, eu falei, porra, minha cidade inteira aqui, doideira, velho. E eu, porra, sou doido demais com a minha cidade, Tem que ser, que legal, cara. Demais, tanto que minha irmã é de lá até hoje, meu irmão não sai de lá, minha, meu pai tem um sítio lá, a gente não sai de lá nunca. Mano, tem noção, quantas pessoas você inspira na sua cidade? Quantas pessoas que nasceram com, tipo, praticamente nada, e os caras falam, não, calma, porque tá vendo aquele cara ali, que tá levantando mais uma taça? Esse cara nasceu aqui, ele igual a você. E ficava feliz quando comprava uma coxinha. Calma que tudo vai dar certo. Não, mas é verdade, mano, você nem tem que ter essa carga, mas você vira sem querer, porque os bons exemplos são aqueles que você faz, só vivendo e tentando evoluir. Bem natural. É isso, você deve inspirar tanta gente, que a tua vida só vai gerar coisa boa, irmão, por isso que a sua vida, graças a Deus, tá sempre bem. Graças a Deus, então a minha intenção sempre foi essa, tanto que a gente tá fazendo, vou até dar um spoiler bem legal aqui, que a gente tá fazendo um projeto lá top, na minha cidade, de uma escolinha, eu já conversei até já com o João aí já, que a gente tá fazendo lá uma escolinha bem top, na intenção disso mesmo. Então em dezembro eu já tô indo lá, e a galera vai lotar lá em peso, e com fé em Deus aí eu vou conseguir ajudar as molecadas de lá. E não tem escolinha desde aquela época que você... Não tem, putz, olha aí, cara. Não tem. O cara que jogava na escolinha com sete anos... Pois é, o projeto acabou, e ele que vai reviver o projeto... Acabou comigo e eu vou reviver, com fé em Deus. Porra, cara. E tô montando a estrutura topzinha lá, graças a Deus. Porra. A criançada já sai de lá, não senti tanta diferença, porque isso aí é muito ruim também. Você sabe ou não? Não. Tá no interior lá, aí por exemplo, tá tudo acabado, bola ruim, campo ruim, tudo ruim. Quando você vem aqui pro Palmeiras, irmão, tudo de outro mundo, a criança só fica... Paralho, que isso, que isso. Sente muito. Enquanto outra, já tá tudo normalizado já pra ele, vem e já engole, irmão. Sim. Já dá dos toques e tal, normal, enquanto essa criança que tá processando ainda. Tá ligado? Então a gente pensou muito nisso, de colocar uma estrutura muito boa, pra quando vir, já tá parecido com os moleques que já tá aqui. Pera aí, cara. Pra não sentir a diferença, pra ter uma adaptação mais facilitada. Exatamente, mano. Porque isso aí, porra, eu mesmo, sua experiência própria. Chegava nos clubes assim, caramba, não sei o que, acostumado com nada. Aí os caras já tudo normalzinho assim, já iam embora. E eu só olhando, dentro do campo olhando. O propósito do Murilo é tão legal, cara, que ele teve que passar tudo isso, sofrer tudo isso, pra ser o ponto de mudança da cidade dele, né? Sim. Se você não tivesse sofrido isso, você não teria essa consciência que você tá falando aqui. Exatamente. Você não teria se tivesse tudo fácil. É o que Deus prepara, é o que eu falo muito. É, então isso que é bonito o cara de ver, velho. Exato. Isso que é bonito. Às vezes a gente só fala, você só reclama, fica... Mas tem um propósito, né? Cada história é uma história. Tem um propósito. Mas a sua é bonita de ver, né, cara? Exatamente. Até eu falo muito isso com todo mundo, que a gente não soltou o projeto lá ainda, tá montando e tá meio que tampado ali, pra ninguém saber ainda, e quando eu chegar lá, que vai ter toda a inauguração e tal. E eu sempre falei pras pessoas que tá mais próximas de mim, eu falei que quando eu saí de lá, e várias outras crianças quiseram sair de lá também, foram muitas crianças enganadas. Te enxergar um cara, ah, vou te levar pra tal lugar, e pedir a 5 mil pra uma família. 5 mil pra uma pessoa de lá, irmão, é muito dinheiro, irmão. Muito dinheiro. E acabava que nem levava, saia com o dinheiro, ou levava outro moleque pra outro lugar e tal. Aconteciam muitas coisas. Então eu montei nisso, nesse intuito também. De ser uma coisa muito íntegra, reta, pra não ser... Pra não trapacear e não enganar ninguém. E quando chegar lá, fazer realizar o sonho mesmo da molecada. Entendeu? Porque tava absurdo lá, velho. Direto acontecia isso. De pedir dinheiro pra família e tal, e enganar a criança. Imagina aí, você com o sonho ali, e ser enganado. Isso é doido, mano. Seu pai juntar tudo que tem pra tentar te ajudar, e... Mano, é impensável alguém faz um negócio desse. Mas infelizmente, no meio do futebol, como a gente lida com muita gente carente, acontece muito. Com o sonho, né, cara? Eu já vi cara levar o cara pra fora, e ser um puta em rosto. É, tem. Fora do Brasil e... Tem várias barcas furadas. Tem, mano. Tem demais. Tem de tudo. O Rudi falou ali a respeito de Copa do Mundo, até brincou, né? Falou de você levantar a Copa, etc. Tu começou na seleção brasileira cedo, né? O pessoal falou pra mim que você já, desde jovem, já começou ali a ter umas grandes oportunidades e tal. Você se lembra quando foi a sua primeira convocação, e quando te contaram a sua reação, como é que foi? Cara, a minha primeira foi pra um amistoso lá na Granja. Foi. Contra o Vasco, se eu não me engano. Aí eu fui nesse amistoso e fiz gol. De ombro. Goleiro foi, eu fui na bola assim, era escanteio, eu fui na bola parada, fui pra cabecear assim e me encolher. Sem querer o gol. Aí o goleiro veio assim, a bola pegou, batendo no meu ombro e gol. Fala quanto o Vasco titular, o Vasco? O Vasco sub-20. Ah, o sub-20 também. Vasco sub-20 também. Aí foi a minha primeira ali, mano. Mas você lembra, tipo, eu lembro, eu lembro, você foi convocado. Eu lembro no link que eu olhei lá meu nome, meu amigo, meu Deus do céu. Aí eu fui contar pro meu pai, meu pai doido e tal. Pô, e em convocação isso, meu pai é engraçado, velho. Teve uma da sub-23, irmão, eu lá em Moscou. Eu fui pra sub-23, que era a Olímpica. Aí eu fui pra uma, aí eu, pô, pai, eu felizão. Pai, fui convocado, fui convocado. Aí ele, poxa, até que fim, a principal te chamou. Eu falei, não, pai. Sub-23 ainda. Ele é bem perdido. Ele já é doido pra ir pra principal, irmão. Ele já soltou logo. Mas isso aí, ninguém liga pra você antes avisando. Ó, você vai ser convocado. Ligar nada? Porque a gente público tem a... Sempre acha isso. a gente tem a sensação de que avisam com antecedência, sabe? Tipo, ó, que alguém avisa, amanhã, vão te ligar aí 10 da manhã. Se liga a TV 10 da manhã. O Douglas não falou pra gente. O diretor sabe, irmão. Às vezes o diretor do clube sabe, mas não fala também não. Fala nada. É bom ali na hora, irmão. O Pras contou pra gente que a dele foi o Rodrigo, o Rodrigo Caetano, né? Que acho que voltou pra ele, né? Que ligou pra ele avisando. Ele falou, fique esperto aí. Fique esperto aí e tal. É isso, os caras já sabem, irmão. Já tem já. Mas na principal, acredito que é mais difícil de soltar assim. Mas na base é mais fácil. Na base, a diretoria sabia direto. É. Eu lembro quando foi convocado o Veiga e o Rony a primeira vez e fomos juntos, né? E tava o Everton também. Eu tava aí, eu acho que, cara, foi uma festa ali, uma comemoração. No campo, né? É, não foi? Então, mas realmente é visível que eles não sabiam, porque não tem como o cara fingir desse jeito, tá ligado? Sabia não, tá doido. E o Rony ainda? O Rony começou a chorar. Ai, meu Deus, porra. Foi fera demais. É por isso que tem que ser na hora, irmão. É, eu também. É diferente, pô, a sensação. É muito boa. Muito boa. E tem gente que faz toda aquela festa ainda, né? De botar balão, não sei o que, começa a gravar e se não for, já é cara de loucura. Só não pode fazer live de semana que vem. Só não pode ser ao vivo, né? Depois de passar pela base, você acende ao profissional do Cruzeiro com muito destaque, conquista títulos e vem a possibilidade de ir pra Rússia. Quando chegam em você e falam assim, Murilo, ó, tem uma oferta aqui e tal, na Rússia. Na Rússia. Como é que foi isso aí? E a princípio, você já, talvez queira perguntar, você conhecia alguma coisa? Como que foi pra aceitar essa proposta de ir pra lá e esse desafio? É boa. Sabia nada. Nada. Não sabia que língua falava lá, não sabia o lugar onde era, não sabia nada. Mas o que que acontece? Eu tava no profissional, eu tava completando tudo ali, tava dois anos no profissional. aí eu já doido com o meu empresário, eu não tava jogando, aí eu, porra, me tira daqui, eu sou agoniado, quando eu não jogo, irmão, esquece, é toda hora. Bora, bora, me leva pra algum lugar, tem que jogar, tem que jogar, jogador, tem que jogar. Aí eu conversando com ele, conversando, aí tava tudo certo, meu segundo ano de profissional, aí era em janeiro, pra ir pra junho, pra ter a janela que é boa lá da Europa, né? Aí eu, bora, agiliza aí, pai, que meio do ano você tem que me tirar daqui e já começar a jogar em Europa, ou não sei o que, e já agoniando ele. Aí ele, pô, beleza, aí ele chegou perto do meio do ano, ele falou que tinha Braga, por aí, Portugal. Portugal? o Abel, né? Braga. Aí ele me falou, ele me passou todas as condições, tal, não sei o que, eu falei, pô, na hora, bora, só quero ir jogar, meu irmão, aí dependendo de salário, do que for, só quero jogar. Sou muito assim, irmão, não ligo muito pra salário, não sei o que, eu quero é jogar, quando eu tô sem jogar, não ligo não. Aí ele pegou, falou, a segunda opção é Rússia, que eu tinha acabado de ser convocado pra ir pra França, Tulum. Aí surgiu essa possibilidade de ir pra Rússia. Aí ele falou, Rússia, tal, não sei o que, porra, o salário foi bem melhor, aí eu peguei e falei, porra, deixa a Rússia aí então, eu vazei pra Rússia sem saber de nada, ele me passou as informações da França, já fui pra Rússia e já fiquei lá mesmo, nem voltei pro Brasil, tanto que eu nem me despedi da galera do Cruzeiro, foi tudo bem rápido, dali do torneio mesmo, já fui pra lá e já fechei e finalizou. Já foi, e em nenhuma dessas épocas aí, nessa transição, não teve outro clube brasileiro, até o Palmeiras de tentar lá atrás. Então nesse processo aí que eu tava no Cruzeiro sem jogar, apareceu muito, muito time brasileiro, muito, teve Fortaleza, teve técnico também que me ligou e tal, mas só que eu queria ir pra fora, eu não tava querendo ficar no Brasil. Tava muito na vaga de ir pra fora assim, e graças a Deus eu tive essa oportunidade aí, que eu falo pra todo mundo que tá perto de mim que foi a melhor coisa que eu fiz, que foi tudo muito ruim, tá ligado? E me colocou, que fala engraçado, velho. Ele falou sério, ele olhou pra mim e falou, foi tudo muito ruim, eu falei, eu vou rir, ele vai ficar ponto comigo. Não, pode ir, irmão, não liga não. Foi tudo muito ruim psicologicamente, mentalmente, foi foda pra mim, foda, pior cenário que eu tive na minha carreira, e por isso que eu tô aqui hoje, irmão, que vinha aí, eu tô fortão, grandão. Ah, sim, você se preparou, né? Nessa parada sim, nessa pegada. Irmão, o que eu passei lá, você é doido, de pegar Covid, de ficar dentro de casa, sozinho, sem ninguém pra me alimentar, sozinho. Não podia sair. Não podia sair, aí meu irmão me deu uma moral, um tempinho lá ainda, consegui ficar com ele lá um tempo, que ele fazia ainda um feijãozão lá pra mim. Ele olhava, é, agora fala aí que eu não dei certo. Fala aí que eu não dei certo. Aí ele me salvou, pô, sou grato demais a ele. E foi nesse tempo aí que, fora outras coisas também, que não tem nem como eu falar aqui. Mas você considera essa fase mais difícil do que aquela quando você era criança, tinha que ir de Fusca, andar 10 quilômetros num bairro difícil de Feira de Santana? Você acha que essa da Rússia foi mais difícil pra você? Mentalmente foi, velho. Que loucura, cara. Mentalmente foi. Porque ali eu tava correndo atrás do sonho, né? Podia vir a dificuldade que fosse. Quando eu tava na Rússia, eu já tava num sonho. Tá ligado? Eu já tava realizado. Você tava do lado de casa, né? Ah, eu já tava do lado de casa. E lá eu tava num lugar onde eu não sabia nada, irmão. Saía pra qualquer canto. Eu ia surpresar. Entendia nada, meu irmão. Entendia nada. Qualquer lugar. Eu ia no mercado, neguinho assim, segurança já tava de olho já, assim. Direto rolava. Aí eu, porra, nunca tinha passado por isso, velho. Aí eu ficava assim, será mesmo que é isso? Eu tô viajando aqui. Caraca. Aí rolava isso direto. Eu não entendia nada, irmão. Isso é muito triste, cara. Nada, nada, nada. Nada. Como era pra se comunicar com os companheiros de time? Tinha um intérprete pra você? Então, eu só conversava com os portugueses. Tinha dois portugueses lá e tinha um brasileiro. Só conversava com eles. Aí, no meu segundo ano de Rússia, que eu fui tentar um inglês, que eu tava tentando desenrolar com os outros lá, mas não deu muita liga, não. Conversava com a professora aqui, tava muito bem. Quando chegava na hora lá de conversar com os caras, não entendia nada. Parece que eu não tinha feito aula nenhuma, né? Eu não fiz aula nenhuma. Totalmente diferente, porque ela falava ali do meu jeito, né? Bem calmo, tranquilo, pra eu entender. Quando os moleques falavam lá, irmão, rapidão e tal, não entendia nada. Gíria pra caramba. Cheio de gíria. E muito sotaque também. Cada um era de um lugar. Tinha polonês, tinha não sei o que. O polonês parecia... Falava inglês, parecia que falava polonês. Falava russo. O problema é que a língua russa, ela tem caracteres que não existem na nossa. Tem um X, que não é um X nosso. As letras de lá. As letras, elas são muito diferentes. Tem letra do aranha lá, irmão. Eu sei porque eu jogo jogo russo, até hoje, jogo na internet. Não, eu gosto de jogar. Eu sou muito russo, eu gosto de um jogo que só eu jogo. E, velho, tem uns... Realmente, assim, você não entende o que é aquilo ali. É muito... Entendeu? Porque o inglês tem as letras que a gente tá acostumado. Tudo bem. Formando palavras, que de repente não é. Mas o russo é totalmente diferente, mano. É igual o árabe, por exemplo. Como é que tu vai saber? É, pô. Não dá pra saber nada. Aí você tá sozinho. Você fica perdido, velho. É por causa da Covid ainda. E eu fui grandão, você tem que ver como é que eu fui. Falei, vou aprender inglês. Logo quando eu cheguei, né? Falei, vou aprender inglês e russo. Aí o cara que tava lá há 10 anos, o Guilherme, goleiro, olhou pra mim assim, começou a rir. Eu falei, é o quê, velho? Vai ficar somando. Ele falou, vou aprender inglês e russo. Passou um mês, eu não tava estudando mais nenhum. Você chegou a estudar o russo? Comecei a estudar o inglês, aí depois eu pedi a professora pra ele de russo. Aí quando ele já me passou o contato dela, eu já tinha desistido já. Falei, vou nada, não tô conseguindo inglês, eu vou botar russo aqui ainda, vai dar bom não. É muito difícil, cara. Quanto tempo você ficou lá o todo? Dois anos e meio também. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Até vir pra cá. Isso. E o contato pra vir pra cá? Boa. Puxa, o contato foi muito rápido, viu? Muito bom, irmão. Foi bom demais. Tava lá em Salvador, tava... Tava num hotel perto de minha casa, porque eu tava fazendo uma preparação física lá em BH. E tava no Covid ainda, né? Aí eu não queria ter contato com meu pai e com minha mãe. Então eu ficava num hotel, porque eu fui lá só um dia pra ir lá com meus amigos. Fui lá nesse dia, aí vem um Cícero e me liga. Meu empresário me avisou antes, né? Cícero vai te ligar e tal, não sei o que, escuta a proposta aí. Aí vem um Cícero. Pô, cheio de palavra bonita. Cícero é diferente. Cheio de palavra bonita, irmão. Puxa, depois que acabou a ligação assim, eu só pensava nisso, mais nada. Nem entendi o que ele falou, ele falou russo, mas eu achei tão legal. O Cícero, quando foi no meu stand-up, eu não sei até se ele me elogiou, se ele criticou, mas ele falou tão bonito comigo, velho. Falei, pô, obrigado, Cícero. Ele é roda, velho. Depois da ligação lá, eu liguei pro meu empresário, assim, eu falei, porra, é Palmeiras, irmão. E falei ainda, liguei pro meu empresário e depois liguei pra minha família. Minha família, minha irmã, sempre foi palmeirense, desde pequeno. Sempre teve um copinho lá do Palmeiras e tal. Da minha família, tem o meu primo também, que é palmeirense, que ele mora aqui também. Imagina a alegria desse cara, né? Ele já veio no jogo meu aqui já. Tem minha irmã e tem mais um também, que é palmeirense. Então, quando eu falei da Rússia, distante pra caramba, falei que vinha pro Palmeiras, meu irmão ficou doido. Meu irmão, aceita, pega, não sei o que, já ficou doido. Meu pai, minha mãe, começou a chorar. Tem que pegar, tem que pegar. Aí eu, porra, na hora, já fiquei doido. Já falei, duas horinhas de São Paulo, tá no Palmeiras, irmão, esquece. Meti marcha. Daqui a pouco, de BH, já tava com minhas malas tudo pra voltar pra Rússia. Eu peguei, já coloquei as malas tudo e já vim pra São Paulo. Pra São Paulo. E você tinha propósito de algum outro time do Brasil nessa época? Do Brasil tinha, do Flamengo e tinha do Tigres, do Tigres do México. Do México, que tinha eliminado. Tinha Palmeiras e tinha Palmeiras e Flamengo. Os dois na mesma época, assim. Aí eu já fechei logo rápido com o Palmeiras. Foi muito rápido, irmão. Eu não vou mentir que eu abro um sorriso até maior agora. Chapeuzinho desse é bonito, né? Irmão, o Flamengo nem expirou, assim, o Palmeiras já já pegou, já vim fazer o exame e tal, já fechei logo com os caras. Foi muito rápido. Foi doideira, foi questão de um dia ele me ligar, no outro dia já mandar e eu vim fazer o exame e já finalizar. E você lembra do contexto dessa época? Não, assim, eu não sei se é informação oficial, mas o que eu lembro que saiu na mídia, eu não tava aqui ainda trabalhando no podcast, mas tinha um zagueiro gringo que ia fechar com o Palmeiras e não passou no exame médio. E eu só lembro que falavam isso. O Erta. O Erta. Todo mundo me fala isso. Então, eu não sei se é verdade isso. Porque assim, eu sou o elo da torcida aqui no podcast. Eu não tenho informação do clube, eu venho, a única coisa que eu faço aqui é jogar bola com o funcionário e almoçar. E comer meu bolinho ali. Que eu nem tenho minha senha ainda, cara. Eu até preciso da minha senha. Alô, Edu, preciso da minha senha no refeitório. Mas de qualquer maneira... Eu preciso falar 26, irmão. Não dá. Querido, seu refeitório é outro, querido. Ah, é? É, não? Funciona do mesmo jeito. É, qual? Mas é a camisa, pô. É a minha camisa, irmão. Ah, então tá bom. Tá de boa. Então, eu vou começar a comer de graça no outro refeitório aí, cara. Mas eu digo assim, por que eu tô explicando isso? Porque eu lembro que ia vir e tal um zagueiro canhão e tal e passaram na época que não passou no exame. Ah, mas tem a solução. O Murilo. Aí eu falei, pô, eu lembro do Murilo. Porque quando você começa no cruzeiro, tipo, pô, todo mundo fala de você, caraca, esse cara é muito bom, tal, tal. E aí eu falei, mas esse maluco não é canhoto, né, velho? É. Aí eu falei assim, mas, então será que vem ele e o outro num canhoto e tal? Mas tu vem, mano, é muito rápido e você joga bem com a perna esquerda também e tal. E, porra, por isso que eu falo quando eu falei no começo que a galera meio, pô, e não era o outro. Vem o Murilo e vai muito bem, né? Isso aí é graças ao departamento de scout do Palmeiras também. É, foi o scout, mano. Porque no cruzeiro eu ganhei a Copa do Brasil em 2017, mas joguei poucos jogos no cruzeiro. Foi muito rápido ali porque eu joguei pouco em 2017, 2018 machuquei o ombro e 2019 não joguei. Então, 2018 e 2019 até o meio eu não joguei e já fui pra Rússia. Então, joguei muito pouco e os caras do scout aí foram bravos. A galera aqui é muito boa, velho. Porque eu joguei sempre na esquerda e fiz muito bem ali o papel na esquerda ali me virando ali com a direita e tal. Às vezes quando tem que usar a esquerda também eu uso. Consigo me virar muito bem. Antes de vir pra cá, alguém já tinha falado pra você da estrutura aqui? Alguém já tinha comentado alguma coisa? Já tinha vindo aqui e já tinha ouvido também. Direto falava muito, mano. Era uma parada logo quando começou aqui, né? Quando mudou assim, falava direto, velho. Falava direto. Palmeiras, tá com... Aí, caralho, aí passava assim e ficava doido. E aí chegando pessoalmente. Tinha uns videozinhos assim da banheira aqui, né? Da parte ali da piscininha. Piscininha gelada. E aí era o que chamava da piscina, né? Cara, esse clube tem uma piscina que eu quero. Tem uma piscina muito boa, então eu vou, mano. Não, mas é louco porque a gente fala bastante isso, né? Tem muito atleta que chega aqui e conhece a estrutura porque as pessoas falam, né? Falam, não, Palmeiras tem isso, Palmeiras tem aquilo. Mas quando entra aqui e vê de fato, pô, muda de figura. Olha e fala assim, caraca, irmão. E é surreal, cara, o que tem aqui. Eu entrei aqui em 2017, pô, quando eu vim jogar contra o São Paulo ou contra o Lube assim que a gente veio treinar aqui. Algum time daqui de São Paulo que a gente veio jogar contra. Aí a gente entrou, aí eu entrei no ginásio ali. E eu tava, porra. Isso logo no começo. É, de lá pra lá. De lá pra cá já muita coisa mudou. A câmara hiperbárica. O Cícero sempre fala, não esqueça da câmara hiperbárica. E eu sempre falo, eu erro o nome, eu falo câmera, é câmara. Puxa, é direto. É uma merda, é isso. É a câmara hiperbárica. E a minha namorada jornalista fica me enchendo o saco, velho. Não consegue conversar com ela. Ela mora jornalista e você não consegue falar, velho. Todo ano. Você erra. Eu erro pra caramba falando. Não é russo não, português que eu erro mesmo. Todo ano tem que fazer inovação. Ela fica brava comigo. Murilo não me deixa mentir, né? Se eu te perguntar, do ano passado, quando você chegou no início do ano pra agora, não mudou muita coisa na academia? Mudou muito, mudou muito. É porque os caras aqui também tem uma metodologia foda, né? De todo ano, final do ano, ele já passa o que vai mudar pro ano que vem. Ah. Que doideira isso aí. Ano passado que eu vi isso aí. Ano passado aí vem um belo cícero lá com os negócios na mão assim. E ele gosta. Ano que vem vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o caramba. Aí vem a câmera. A câmera. Eu falava câmera bariátrica. Então não sou como eu falava certinho. Aí mudou já muita coisa, velho. Sinistro, evolução. Então todo ano, esse cara já pensa já em um monte de parada pra estar já na atualidade, já, de 2024. Não, e é muito louco você ver, tipo, o Alibão Moreno que tem um vídeo dele. Tem até no canal aí um vídeo dele lá de apresentação. Ele, o que que você tá rindo? Não, fala. Tô rindo de nada. Não, fala. Fala. Tô rindo de nada, irmão. Não é. A apresentação foi assim, irmão. Não, ele conhecendo lá. É conhecendo. É isso, mãe. Ali foi meme. Ali foi resenha, né? Não, pô. Ele vem aí, né? Não, ele conhecendo. Mas aquela parada lá depois do Dudu. Ah, do Dudu. Não. Que ele ficou paradão assim. Caralho, Dudu. É, ele ficou assustado, cara. Com o Dudu? Não, cara, eu acho que ele tá assustado com tudo, tá ligado? Ele começou a ver a câmera bariátrica. Câmera bariátrica. Ele falou, nossa, a piscina do Murilo. Não, mas é visível. Não, assim, nada... Mano, o Racing tem uma estrutura, o Racing é um time grande, não é isso. Mas realmente, até nível do Brasil aqui, o Palmeiras, nesse ponto, é muito... Não se compara, não. Então, é visível que ele tá... Sabe, mano, sabe a primeira... Quem não tem oportunidade, se Deus quiser um dia, vai na Disney, que você fala, caramba, olha o Magic Kingdom. O Mickey, ele tava assim, entendeu? O Dudu, ah, tem não sei o quê. Eu acho que é meio que um impacto. Você já tinha vindo, você... Beleza? Mas eu acho que pra ele impactou um pouco, assim. Sim. Que é o que você tá falando, velho. O cara... Mano, eu lembro que o Felipe Mello falou que na Europa não tinha... Os quartos aqui, irmão, tudo individual. E ele ganhou o quartinho dele, tinha a foto, o Aníbal olhou assim, cara, tem o meu quarto. É. Não, sabe, velho. Que é assim, você já chega, já tem o quarto designado, já, e o quarto é seu, velho. É isso, né, soberba. É o que o torcedor tem que entender, o que a gente conquistou nesses anos, né? O que virou. Porque você não viveu aqui a época que era difícil, irmão. Aham. Os ex-jogadores vinham aqui, eles vêm aqui, irmão, eles se assustam. Eles falam, cara, não tinha um gin... Era um ginásio, né? Era um ginásio. O Magu falou isso aí, mano. O Magu é dessa época. Você entende? Que tatu diferente ali, ó. Era totalmente diferente. É, o Pifer, o Léo é o mais... Sim. O Léo andava de chinelo, hoje ele tá de Tommy Halfinger. Óculos, óculos Prada de 50 mil reais. Murilo, e aí você chega, tem uma dupla de Zaga aqui, já com história estabelecida. Luan e Gomes, né? Como que foi a adaptação com esses dois monstros, cara? Porque, tipo, num dado momento você entra no time e todo mundo fica com aquela questão assim, né? Putz, agora mudou a dupla de Zaga, né? Putz, como é que vai ser? Mas a adaptação foi assim, cara, muito rápida e nem parecia que você tinha acabado de chegar. Parecia que você já tava aqui a uma cota. É, foi o que eu falei. É isso aí? Ah, então, mas isso aí gerou muita facilidade pra mim em questão do time estar totalmente encaixado, né, mano? Aí ajuda demais. Os caras estavam voando ali, eu tava só de boa. tipo, fazendo nada ali, só completando ali e os caras voando. Tava muito bom, mano. Um time muito encaixado. Tava surreal. Mas então, logo no começo quando eu cheguei assim, eu já sabia, né? Porra, Gomes e Luan. Direto eu via jogo do Palmeiras. Direto, aí eu... Porra, Gomes e Luan e tal. E eu sempre tenho isso. De onde eu chegar, eu gosto de jogar, irmão. Gosto de jogar, vou dar a minha vida ali ao trabalhador, tal, todo dia na pegada, tal. E quando surgir oportunidade pra eu dar a minha vida ali pra eu não sair mais. E eu vim com esse pensamento. Eu falei, porra, fiz uma pré-temporada muito boa. Fiz um treino nas férias também muito bom. Eu tava com uma lesão na panturrilha, lá na Rússia. Aí isso aí me atrapalhou muito durante seis meses. Toda hora, os caras querendo me antecipar, minha volta, tal. E toda hora lesionava de novo. Aí eu falei, porra, nas férias vou fazer um trabalho muito bom, vou fortalecer e voltar bem pra caramba pra voltar. Acabou que eu voltei pra cá. Falei, porra, Deus é bom demais. Que sinistro, né? Aí eu voltei pra cá, já tava no fim da pré-temporada daqui, porque tinha um mundial. Aí eu cheguei aqui, já tava toda hora jogo, 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 por causa que tava adiantando pra ir pro mundial. E quando eu vim pra cá, tá, meu irmão? Foi sinistro, pai. Toda hora eu vim aqui naquela pegada, tal, os caras brabando, assim. Aí eu... Depois acabou o Paulista ali, a partezinha ali, né, pra ir pro mundial. A gente preparação pro mundial. Daqui a pouco o ônibus saindo. Torcedor tudo lotado aqui. O misericórdia. Nunca tinha visto isso, irmão. Aí foi assim, daqui a pouco os caras na TV tudo já pegando aqui nas helicópteras, tudo gravando aqui. Aí eu só dando acompanhadinha aqui, né, pra ninguém achar que eu sou tabaréu. Só de olho aqui. Puxa, meu irmão, mundial, pai. Já chegou, já. Puxa, né, mano? Caía nem a ficha, velho, sério mesmo. Aí na viagem toda, assim, a gente lá, eu felizão da vida. Eu falei, porra, é cada dia aqui, é um leãozinho, irmão. Cada dia aqui é dar minha vida, dar meu máximo. E acabou que... Não foi de uma forma que eu... Que eu sempre quis, né? Que é bem tranquilo, assim, normal você jogando e ganhando... Mas foi de uma forma ruim pro lado do Luan, que foi numa lesão ali. Mas eu quis aproveitar a minha oportunidade. Independente, futebol acontece muito isso. E eu acredito que eu aproveitei muito bem a oportunidade. Quando surgiu ali, eu falei, pô, não vou sair nunca mais, irmão. Um time desse aqui, a qualidade que tem, é só eu guerrear aqui, irmão. E o resto, esse guerreiro vai fazer lá na frente. Já era. E encaixou muito rápido, igual você tava falando aí, do eu e o Gomes, assim. A gente foi um ajudando o outro ali natural. Ele fala pra caramba. Eu gosto de falar mais no campo, irmão. Toda hora eu grito, igual um maluco. Vai lá direto e tal. E aqui eu não falo nada, irmão. Eu caladão, assim, direto. Ele veio conversar comigo. Eu, papi, tranquilo. Gastando em espanhol, assim. Falou nada, pai. Mas direto, assim, no campo, eu, boa! Começa a deixar os guerreiros pilhados, assim, e no campo eu gosto disso, é. Aí, porra, e o Naves? Quando eu jogo com o Naves, que moleque, assim, quando eu vou subindo, assim, o Dedé fazia muito isso comigo, irmão. Eu roubava uma bola, o Dedé... Uau! O homem me deixava doido. Aí, porra, eu peguei essa referência, assim. Teve um jogo lá contra o Naves. Eu voltando de lesão do ombro. Voltando de lesão do ombro. Aí, jogo contra o Atelo Paranaense. Aí, tá, três zagueiros. Tá o Gomes, eu no meio, e o Naves na esquerda. Aí, caía muito pra mim o Vitor Roque, e também caía o lado do Naves, o Vitor Roque. Aí, eu roubei a primeira bola do Vitor Roque, que a boca veio o Naves e amassou ele. Aí, eu soube esse gritão. Deixei ele pilhadão, hein? Ele... Aí, eu falei, é assim que eu gosto, irmão. Já fica pilhado, só que ele tem que estar assim, irmão. Só que ele tem que estar assim. Quando tá pilhadão, esquece. O atacante vai passar mal. Não, e esse Vitor Roque é chatíssimo tirar a bola dele, né? Ele não é alto, mas ele é forte, né? O maluco gruda a bola no pé dele. O Vitor Roque. O Vitor Roque. Tá doido. Joga demais, né? É chato, Ti, né? Joga demais. Não, e as bolas, parece que ele não vai conseguir ficar com ela dominada, e ele esconde a bola, mano. Ele vai trupicando, vai passando. E vai cortando, vai só dando um tapinha, assim. Ele é embaçado, né? O bicho joga muita bola. Agora, Luizão, a pergunta mais importante pra mim hoje é, eu quero saber do segundo tempo contra o Botafogo, porque você faz o gol da vitória, e assim, eu quase fiz um amigo meu tomar multa, que a gente tava na casa de uns amigos, e até um abraço pra Vanessa e pro Gustavo, eu tive que pagar uma promessa que eu não posso contar qual foi. Não posso contar. Não, não posso. Não posso, meu irmão. Não houve, não. Se fosse o Thiago Ventura, que seria mais fácil pra ele falar, mas eu, pra mim, é uma coisa muito difícil. Tá bom, entendi. Mas enfim, quando tá... na minha palavra básica. Tava 3x0, e a gente tava, como, tô vendo o jogo, comendo assim, eu fui o único cara que continua lendo pra televisão, porque eu sou um otário que eu sempre acredito, entendeu? Apesar de você falar, mas beleza, eu sempre tô lá assim, daí o pessoal conversando, meio pistola com o jogo, tal, todo um bom enense, aí o Andy que vai lá e faz, parece que tava azar, o Botafogo tava no very easy no FIFA, ele vai e sai correndo, puta golaço, né? Golaço, mano. Aí a galera já começou a querer virar um povo. Eu falei com ele, só te corta. Imagina se cortar em três é pra você. Não perde não, raciocínio. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei com ele bem assim, no avião, né, depois do jogo, eu falei, caralho, moleque, que gol foi aquele? Gol brabo o primeiro. Daqui a pouco eu, dois minutinhos depois, eu vendo o lance dele do segundo. Ele pegando e fazendo assim, aí eu não, não, retiro, retiro, é esse aqui, você acha que o segundo foi mais bonito que o primeiro? Porra, que domínio foi aquele? Que domínio de joelho. Um chute seco daquele, né? Foi, foi, foi brabo demais. Não, assim, na real, eu fiz a introdução, só porque assim, a galera tava, e depois dois, vamos acreditar, teve em pênalti, o Everton faz a defesa, que jogo maravilhoso. Mas assim, qual foi pra você o estalo do, depois do intervalo, pra, pra, pra mudar o jogo? E você faz o gol da, da vitória ainda, né, cara? Foi, porra, a emoção que você não sabe nem como você comemora, né? Você fala, caralho, faz o gol da vitória com um tapinha. Como assim com um tapinha? Um tapinha na bola. Ah, um tapinha. Tá bom. Você entendeu bem o que eu queria falar. Mas enfim, é... Quem pegou a referência, pegou. O Luiz conseguiu me te consertar aqui. Mas cara, foi uma loucura aquilo lá. Como é que foi esse segundo tempo? Que loucura foi aquela, Murilo? Irmão, foi, porra, sei lá, que jogo maluco esse daí, velho. Primeiro de tudo, a gente no aquecimento, irmão, a gente escutando a torcida dos caras campeão, campeão, velho. E depois a gente foi saber que era campeão pra um maluco que tava fazendo uma volta olímpica. É brincadeira, irmão. E a gente, um olhando pro outro assim, qual foi? E o Hendrick falou, pô, o Hendrick falou, pô, os caras gritando campeão, campeão, ele falou, fiquei puto mesmo e bagacei. Tô zoando, aquilo foi assim a palavra dele, né? Sim, sim, sim. Ele falou que escutou isso e foi uma parada que mexeu com ele pra ele deitar no jogo, pai. Coitado, você não botou por ele, tem culpa, e os caras pegou e depois falando, mano, que era pra um cara que tava dando a volta olímpica e tava ganhando o quê? Ganhou o bagulho lá na... Foi na Olimpíada, não, né? Foi no... No PAN. Eu nem sabia disso, cara. No PAN. Aí era um torcedor dele lá de alguma outra parada lá. Aí beleza. Aí a gente entrou no primeiro tempo e tal, a gente que tava com a posse de bola ali, né? E os caras contra-ataque. Primeiro contra-ataque, bola na trave. Aí eu... Hum... É, velho. Dá uma tranquilizada, né? Porque já deu pra sentir que os caras só queriam isso, irmão. Pegar o contra-ataque e tal e a gente, porra, no primeiro tempo só isso, irmão. Só dando contra-ataque pros caras, só contra-ataque. Aí no segundo tempo ali, com a conversa do Abel ali no intervalo, irmão, a gente entrou ali, consertou o que tinha pra consertar, que foi o Mike que deu uma subida lá, batendo no lateral, Marçal, né? É, Marçal. Deu uma subida nele ali e encaixou muito bem, irmão. Aí depois veio a estrela, né? Do Hendrik, começou ali a rabiscar ali, fez o gol, aí começou a fazer um gol, mano. Aí já deu aquele caralho, fodeu agora pros caras. E os caras dentro do campo, irmão. Não vou nem... Aí depois... Ah, mas é futebol isso, é isso, normal. Aí depois, meteu o segundo. Caralho, aí fodeu. Aí todo mundo pegando a bola, foi pro segundo tempo e tal. Aí teve o pênalti, né, pai? Aí eu... Porra, velho. O cara acabou de ser expulso, mano. É, foi mesmo. Aí a gente vai dar um pênalti agora, porra, com a voz assim mesmo de tristão, irmão. Dentro do campo, daqui a pouco, pai, o Ever pega. Aí, caralho, todo mundo pulando, é o bom Ever. E a bola já lá na frente, é o bom Ever. Aí o Ever só aqui, o Ever, que é o bom Ever. Aí vai o Henrique, o Henrique bateu naquela hora lá, 37 e pouco de velocidade, irmão. Naquele tapa que ele deu ali, depois do Ever pegar o pênalti. Tá, tá. 37 e pouco. Como é que pega o moleque? Igual um raio. Aí depois meteu o terceiro lá, pai. Aí depois do terceiro, irmão, no finalzinho lá, veio aquela cobrança lá. Vai toda uma cobrança. Tá doido, mano. Que cobrança foi aquela? E pra você ver, eu contei isso pra minha mulher, irmão. Eu tava na frente do Flaco, aí veio um jogador do Botafogo, pegou e me empurrou. Me empurrou assim, aí eu peguei, falei, vai ser aqui que eu vou fazer o gol. Fui lá pro fundo, no fundo ali que eu fui certinho pra fazer o gol, velho. Que doideira da poxa, né? É muito detalhe pra dar certo ao mesmo tempo. Tudo pra dar certo, irmão. É sinistro. No último lance do jogo. Porque eu podia muito bem, ah, grandão, vou ficar aqui. Não, o cara me empurrou, eu falei, beleza. Peguei, fiz a volta, fui lá pra trás. Aí meti aqui, a basezinha aqui num cara aqui, depois fui lá e dei a chapada. Um piscar de olhos, chapada do Murilo e o gol da vida. É, aquele tapa, né, irmão. Aquilo ali foi sacanado. Aquele tapinha, né? Aquele tapinha. Não, mas foi um tapinha só, num piscar de olhos. É. Porra, mas tá doido. Depois do jogo lá, me entrevistaram e tudo a TV Palmeiras e eu, porra, né? Perguntou, ah, qual foi o momento mais importante? tá, falei, sem dúvida nenhuma, irmão. Esse gol aí no finalzinho, do jeito que eu gosto, de virada no finalzinho, tem coisa melhor não. Quatro gols. Não, e outra, aqui não quer, o Palmeiras briga pelo título ainda, não quer dizer nada. É que é um jogo histórico, independente de quem ganha o brasileiro. Sim. É um jogo, não tem como falar que não é, cara. O que ele falou, quando tá 3x2, 3x2 ou 3x1? 3x1. 3x1 no pênalti. Pênalti. O Everton vai e pega. No rebote, o maluco chuta, o Everton consegue abafar, o cara chuta pra fora, aí o Palmeiras vai. Cara, é um jogo muito histórico, né? Se eu não me engano, já depois dos 30 minutos até. É, exatamente. Então, assim, a gente tá destacando esse jogo em si, que é muito histórico. Agora, o que vai acontecer daí pra frente é outra história. O Palmeiras ainda depois, ainda perde do Flamengo depois, ganha do Inter. A gente tá destacando esse jogo que é muito histórico. Você vai lembrar desse jogo pra sua vida inteira. Foi a partida mais eletrizante que você já participou? Ah, irmão, aqui já teve várias, viu? Aqui, meu Deus do céu. Aqui é sempre, velho. Puxa, aqui é um atrás da outra, irmão. Teve contra até Goianiense também. Foi sinistro aquilo ali, velho. Dos 7 minutos lá, né? Sinistro. Dos 7 minutos. Blum, 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 os caras olhando assim perdido, velho. Aquilo ali foi sinistro, mano. Não, aquilo ali foi demais. E todo mundo metendo o gol, assim, tava o time todo. Agora é minha. Deixa eu fazer também. Irmão, a torcida tava cantando tanto o Scarpa tava doido olhando assim, e a torcida... E todo mundo empolgado. E foi gol até a hora, velho. Tá doido foi sinistro ali, velho. Esse jogo foi muito legal, velho. Não, esse jogo aí foi um cara... 4 gols em 7 minutos? Em 7 minutos, né? A gente coronometrou. Foram 7 minutos, 4 gols marcados, cara. Assim, assalador. Isso é doido. E a gente falou do Hendrick, né? Tem uma amizade muito bacana entre vocês dois. Como que nasceu essa amizade? E como que é a convivência com esse... Cara, a gente fala nesse menino, né? Porque ele ainda é um menino, né? Tá finalizando ali a formação pra entrar na vida adulta. É isso. Então, cara, ele é um irmãozão pra mim. É um moleque diferenciadaço. Eu tenho um carinho enorme por ele. Por tudo que ele vem construindo, por tudo que ele vem fazendo aí. Eu fico felizão. Fico muito feliz mesmo. Eu conto, assim, a história parecendo que é comigo, irmão. Que eu fico bem feliz. E... Só venho torcendo cada vez mais pra ele, né? E desejando tudo de bom. Eu peço sempre a Deus que Deus possa abençoar ele que venha caminhando sempre no caminho certo. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, irmão. A base que ele tem. A base, assim, que eu falo de pessoa. Sim, sim. De 17 anos, irmão. E ele já tá já num pensamento avançadíssimo, irmão. É sinistro isso aí. E com tudo que o pai dele é a mãe. Eu conheço mais o pai. Só que a mãe dele também é direta aqui, ó, filho. Tudo certinho, tal. Não gosta de nada errado. Ele falou na coletiva, né? É. Então, irmão, não tem como dar errado, irmão. Igual a minha mãe também. Você é doido? Minha mãe é tudo certinho, irmão. Se fizer qualquer coisa errada, ela fica bolada e gosta sempre da verdade e tal. Então, você vê a essência da pessoa, né, pai? E ele transmite muito isso. Então, pai, não tem como dar errado, não. E o talento que ele tem, né? Surreal, velho. E você vê que, óbvio, todo mundo tem um pouco de vaidade. É do ser humano isso. Mas você vê até com a época que ele fica bastante no banco, você vê que ele tá no jogo, mano. É gol, ele vai que nem um maluco comemorar. A proximidade dele com você, com o Rios também, acho que a do Rios é muito grande também, né? Então, você vê que não é um cara que tá fazendo biquinho, tipo, ah, porque tem muita bajulação em volta e não é da família dele. Não, é da vida, cara. Ele é um cara que já é do Real Madrid. Ele tá aqui, ele vai pro Real Madrid, entendeu? Então, assim, é muita bajulação. E você vê que ele consegue mantendo o foco, vai pro banco. Eu não sei, eu sempre falo isso, eu percebo que é um cara que traz bons exemplos pra... Muito bom. E bem novo, mano. É isso que eu falo, que ele tem uma cabeça já, velho. Porque se fosse muito, qualquer outro ali pra 17 anos, com tudo que corre por trás dele ali, já ia fazer já um corpinho mole, não sei o que, ele continuou trabalhando na pegada do caralho, irmão. Sinistro. E tudo isso que ele vem fazendo ali, eu tava pensando nisso hoje. Falei, caramba, esse um pra um que ele tem hoje aí, ele tava muito nesse tempo aí que ele não tava jogando e ele tava fazendo com a gente, pô. Direto ali, ele vinha pra cima de mim, teve um tempo que eu tava com ombro ruim e eu queria pegar a confiança pra começar já, ele vinha pra cima de mim ali e eu num contra um com ele. Então, esse momento aí que ele teve aí, que não tava jogando, tá refletindo agora também, pô. Ah, tá. Tá ligado? Ele tá se preparando ali, porque ele aprimorou muito esse um pra um dele. Ele tá indo pra cima assim, uma confiança absurda e ele tá colocando agora no jogo também, pô. Muita qualidade dele e tal, mas só que ele pegou muito isso também. E o gol contra o Atlético Paranaense? Porque o Bento é um baita goleiro. Eu acho que se você chapa a bola ali, ele pega. Cara, ele deu um tapa no Bento, parece que o Bento quebrou as costas. Mano, vê o lance de trás. O Bento faz assim, ele volta assim, ele fica todo torto assim, cara. Não, porque ele surpreende, mano. E é um cara que sabe fazer. É um cara diferencial. É, você não dá pra saber o que ele vai fazer, mano. É muita explosão. na hora ali ele improvisa, hein, É isso aí que é o do jogador mais foda, tá ligado? Você nem sabe o que o cara vai fazer. Aí do nada o cara toma. Fez. Quando ele começou a participar dos treinamentos com vocês, você já conhecia, já tinha visto alguma coisa a respeito dele? Não tinha, não tinha. Uma curiosidade assim, primeiro jogo que você enfrentou ele aqui, num treinamento, como que foi, cara? Na hora que você... Quem que trouxe a criança no treino? Você estranhou? Como é que foi? Você se espantou de ver, cara? Então, você me perguntou da amizade dele, né? Foi algo bem natural. E nesse começo, quando ele subiu logo, não batia muito de frente, eu e ele. Não. Foi bater bem lá, mais na frente. Aí teve uma vez lá no... Eu tava de férias em Salvador, ele é do mesmo empresário que o meu. Aí ele pegou, ligou assim, ele... O meu empresário ligou e falou, vocês fecham a cara assim, acham que eu vou falar sério, né? Não, curiosidade. Tomar muito porra. Olha isso. Tomou um icacinho. É como tomar uma água. Fica concentradão, irmão. É que a gente é o pai de sério da história. É melhor que o Boris, que falou outro dia que eu tava dormindo, vendo ele falar. O Boris, eu não tava. Eu tava ouvindo isso. Isso é uma vergonha. É, uma vergonha. Meu empresário assina, ele falou que vai lhe bagunçar no estreino. Eu falei, porra... Agora sim eu gostei, irmão. Falei pra ele, bora. Ano que vem vai ser amassamento, irmão. Aí direto ele fica bolado comigo, irmão. Tá me batendo, não sei o que. Eu falei, pai, tô lhe preparando, irmão. Tô lhe preparando. Aí ele fica boladinho direto, mano. Direto. Eu fico dando mãozada nele, fico puxando ele, dou na bota dele. Aí eu só falando, tô lhe preparando, irmão. Chegou lá, você tem que bagaçar os caras. E ali é difícil. Eu que acompanho ele desde os 11 anos aqui com o pessoal do Palmeiras, tive a oportunidade, o prazer de narrar vários gols dele, né, Murilo? Na base. Ele sempre teve essa característica do um pra um, de ir pra cima do adversário, de ter o drible à força, de finalizar muito bem. que outro dia até o pessoal gravou uma finalização dele num aquecimento lá. Que é normal, né? E falaram assim, nossa, aquilo ali é o comum, amiguinho. Na hora que ele pega mesmo em cheio na bola, aquilo ali é o comum dele. Eu não pego uma ingressa no gol sul, porque se ele é um chute desse aí, Mas você viu o chute lá, lá no Maracanã? É, isso aí que ele tá falando. Então, isso aí é o comum dele. Quando ele pega mesmo em cheio... Que comum é esse, irmão? É o comum dele, pastor. Me fala aí que comum é esse. É o comum dele. Meu Deus do céu. Eu vi na hora assim, né? Ele chutou assim, eu tava lá na parte de casa, que ele ficava separado, até que a gente fica finalizando. Ficava fatiando ali. Eu dei uma olhadinha assim do nada, irmão. Aí eu vi a bola indo. Bateu assim, aí eu peguei, dei uma subiu assim nele. Que isso aí, pai? Calma aí, ele deu uma risadinha. Eu falei, que isso, irmão? Tá doido, né? Ele deu uma risadinha pensando, você vai ver no jogo. Ali é o comum, é o habitual dele, essa finalização com muita força. E ele é muito forte fisicamente, cara. Ele é muito forte. E muito rápido. A hora que ele põe a bola na frente, não tem, não tem como pegar, Rúdio. Não tem, não tem. Mas não é só ele não, cara. Você vê o Luiz Guilherme, a velocidade do Luiz Guilherme. Teve um jogo no Allianz, que ele, mano, juro, ele saiu muito antes do cara, ele chutou a bola pra frente, ele passou o cara e pegou. Esse Luiz Guilherme, ele é muito rápido, bicho. Daí é brabo também. Não é? Maluco muito liso, né, bicho? Tá doido, irmão. Esse é muito brabo. O Palmeiras tá bem demais de cria aí, né, pai? Ah, não tem o que falar. Tá doido. Esse moleque é fenômeno. Fenômeno. Vai ver. É outro também, vai pegar uma sequenciazinha aí e vai embora, irmão. Porque joga demais, pai. Não tem como é. Joga demais. É outro também que liga a moto aí e ninguém para, irmão. Quem para, filho? Ele pega ali na beirada, ali no treino, ali, ó, direto. Ele dá a tapa. Oxe! Vai quem foi, irmão? Não pega, não, pai. Vai torcendo para o cara ser titular só para não ficar jogando contra ele. Vai torcendo. Direto. Eu boto o cara aí, pai. Ele é muito rápido mesmo, cara. Não, eles são dois jogadores que... É diferenciado, né? jogam juntos há muito tempo e quando jogam juntos e quando jogam juntos dão um trabalho assim danado, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. Murilão, a gente vai chegando na reta final do nosso Palmeiras Cast aqui, né? Mas uma pergunta que mandaram, e aí eu preciso transmitir para ti antes da gente te prestar uma homenagem, né? Bacana. É que o pessoal pergunta os sonhos que o Murilão ainda tem. que sonho que você tem para realizar ainda, cara? Tenho vários, irmão. Cada vez mais vem crescendo um apetite em mim que eu nem sabia que eu tinha, irmão. Isso aí eu me orgulho direto de mim. Quando eu era mais novo assim, eu mais novo assim, sem pouco conhecimento e tal, e eu direto. Mas vai dar 30 anos, eu não quero mais jogar aqui, vida difícil, não sei o quê. Viaja, eu não fico com família, eu não fico com nada. e cansativo e loucura e crítica e não sei o quê. Porra, hoje em dia, irmão, não quero saber de outra coisa. Que legal, cara. Não quero saber de outra coisa, irmão. Te juro de todo o meu coração. Todo mundo sabe aí da minha sinceridade e tal, não ia estar aqui falando se não fosse do fundo do meu coração. Não quero saber de outra coisa, cara. Até por questão, assim, de tudo que eu já passei e por tudo que eu quero proporcionar para mim, para a minha família, meu filho futuramente. Deus abençoando para o meu pai, para a minha mãe. Eu já falei com o meu pai que eu já realizei alguns sonhos dele e tem falta um para eu realizar que ele me pediu desde pequenininho e é da seleção. Então, está aí um que... está escrevendo? Estou só conferindo a pauta mesmo. E o da seleção, para mim, é um dos meus maiores sonhos que eu quero realizar ainda para mim e para a minha família. Seleção, a gente fala bastante disso aqui nos episódios, inclusive o nome do Murilo é um nome que a gente menciona muito, junto com o Zé Rafael, com o Mike, que são peças que a gente acredita que nesse momento teriam totais capacidades ou totais chances de ter uma oportunidade ali. Você já falou que o pessoal não liga, não dá um toque, mas nessas últimas convocações que tiveram, tendo ido o Veiga, tendo ido o Rony, se alimentou ainda uma esperança maior de que, de repente, pintasse uma oportunidade para você? Eu pergunto isso porque a gente perguntou para o Zé. O Zé falou, cara, eu também gostaria muito de ser convocado, esperando o momento. E, pelo que o Palmeiras vem vivendo nos últimos anos. A gente vê o quanto vocês têm trabalhado, os resultados que têm vindo e a gente olha ali para algumas posições e a gente olha e fala assim, cara, na boa, Murilo jogaria. Como, por exemplo, eu falei, o Mike hoje, para mim, jogaria no lateral direito da seleção, da forma como está. O Zé Rafael poderia ter uma oportunidade no meio. Você teve esperança já nessa temporada de pintar um convite? Esse ano inteiro. Esse ano inteiro, então, eu tive, porra, muita esperança, cara, desde o começo do ano, até nessa daí que você falou do campo aí, eu estava, nessa daí, eu estava, estava muito grande a expectativa de ir e quando o militão também machucou, eu falei, porra, abriu mais uma vaga ali, eu acho que eu vou. Aí direto, estava assim, até por questão também de, eu tive um ano muito bom, tirando a minha lesão, assim, mantive uma média muito boa, de estar sempre ali no alto nível com os altos e baixos ali do time normal durante o ano, não teve como um time também estar sempre em cima e eu mantive uma média muito boa. Então, eu estava assim, sempre com essa esperança, mas é aquilo que eu sempre falo, você já escutou aqui várias vezes, de que tem um momento certo para tudo, irmão. E é verdade. Eu confio muito em Deus ali, que Deus vai colocar o momento certo, o momento exato para mim ali e eu vou estar preparado. É como eu falo, quando surgir a oportunidade, eu estar bem demais, de todas as formas ali, mentalmente, fisicamente e também ali confiante, sabendo que eu vou dar o meu melhor e vou estar preparado. O professor tem que convocar aí o Mike, tem que levar o Zé, o Zé, o Guilho também. Você vai ser mascaradinho, vai ser perninho. Perninho, eu não vou convocar você, irmão. Precisa ver, você vai continuar se eu me tirar para botar aquele italiano velho lá, precisa ver, o antelote, que fala, de lá é mascaradinho, né, perninho. Cara, eu torço muito. Na verdade, eu como torcedor, eu fico meio, eu torço para vocês irem, mas eu não quero também. Porque vai, pô, Mas tem a data FIFA, irmão, você podia estar com esse pensamento antes, pô, agora tem a data FIFA. Não é isso, cara, é que vocês vão, começam a ser vendidos, as pessoas querem mais, tá ligado? Eu vou vender, irmão, meu contrato aqui está até 2030. Então tá bom. Então eu vou torcer para você ir, cara, eu vou torcer para você ir. Não, mas eu tenho muito, eu tenho uma memória muito ruim de quando o Gabriel Jesus foi, o Guardiola ligou para ele lá, eu fiquei muito puto, cara. Quem é esse cara para ficar ligando para o Gabriel Jesus, cara, né, e levou ele embora? Você sabe dessa história? Ele foi o que eu, não, eu estou brincando, o Guardiola, quem sonhou para falar, não liga. Mas, e que essa época, a gente sempre teve algumas revelações, e o Jesus foi uma revelação muito pica depois de muitos anos. Hoje a gente está acostumado da base subir, muita gente boa, mas na época não era assim. Então eu falei, pô, ele acabou de subir, foi campeão, já vai embora e tal. Mas brincadeiras à parte, toma, talvez assim, fora os que já estão, né, os gringos que sempre estão, pô, o Rios mal chegou, já está na Colômbia, a gente no fundo fica muito feliz, cara. O Rios que inclusive está devendo uma visita aqui, eu esqueci de você, vai chegar na bota dele. Chega na bota dele. Você sabe, você falou do Guardiola ligar para o Jesus, mas você sabe por que, né, dessa ligação, né, que a concorrência estava, estava alta na época, né. Por quê? Porque na época, em 2016, o Neymar estava no Barcelona ainda, e o Barcelona tinha interesse, aí o pessoal dizia que a seleção olímpica ali, quando juntasse a dupla, o Neymar iria tentar convencer, aí o Guardiola... Ligou antes. É, a história que dizem é essa, que o Guardiola pegou e ligou para tentar colocar um freio ali, tentar tomar a frente da negociação. E conseguiu. Preciso de você aqui, irmão, vem para cá. E o Jesus fez muito certo, né. É, e o Jesus tomou a decisão. Mas agradecer ao Murilo por ter topado vir bater um papo com a gente aqui no Palmeiras Cast. Convidar a Gracie Ellen para vir aqui no nosso estúdio, trazer o presente do Murilo. Olha aí, Gracie Ellen, o presente ali, ó. O presente? Caramba, esperei muito esse momento. Rapaz, era um sonho que eu tinha. Eu acho que eu fiquei mais ansioso que você por esses seis jogos aí. Você tá direto. Eu sempre falo, quero ver como você vai levar embora, mas de resto, que presente. Olha lá, Gracie Ellen, faça as honras. Boa. O Murilo completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras recebendo aí o quadro da camisa de 100. Eu avisei, né. Quem mandou fazer 100 jogos? Se quiser apoiar na lateral ali, Murilo, pode deixar na lá. Pode encostar aqui, ó. É. Encostar aí do lado da da prateleira. Da hora, merecido demais, né. Pois é. E como eu falei, deixa eu chegar aqui. Não, mas pega aí. O esquema da Kenan aqui é muito bem feito. Tem microfone em tudo aqui. Não, mas ele pega muito bem porque aqui o estúdio... Ele tem uma ambiência legal esse microfone. Então, como eu falei, foi um sonho que eu tinha desde quando eu era novinho, assim, de completar 100 jogos. Ah. E eu tô muito feliz de completar 100 jogos aqui no Palmeiras. Que legal, bicho. Um clube que eu me identifiquei muito, onde eu tenho um carinho muito grande. Tô muito feliz de todo meu coração e vai pra um lugar muito especial. Tô montando uma academiazinha lá em casa. Eu vou me preparar ainda mais pra 2024 e vai pra lá. E se você não colocar a sua escolinha na sua cidade lá pra inspirar a molecada de 100 jogos? Com certeza. E como diziam aquelas propagandas dos anos 90, né? E não é só isso. E não é só isso. Murilão, a Sociedade Esportiva Palmeiras reverencia o ídolo Murilo pela marca de 100 jogos com a camisa do maior campeão do Brasil. Com garra técnica e gols inesquecíveis, você já está eternizado como um dos grandes zagueiros da nossa história. que venham ainda mais vitórias e títulos pelo Verdão Avante Palestra. Amém. Placa assinada pela nossa presidente Leila Pereira. Então entrego pra você em nome da presidente e de toda a nossa diretoria. Amém, obrigado. Porque de fato esses 100 jogos aí se transformam em 200, 300, né? Cara, tem uma longevidade muito grande aqui na nossa casa. A camisa verde caiu muito bem em você. Muito bem. Caiu muito bem em você. Aquilo que a gente falou, cara, tu entrou no time e parecia que já estava aqui há muito tempo. Assim, nem parece que você foi um cara trago de fora um contratado. Parece que você foi formado aqui. Porque você se adequou muito bem e tu tem o DNA do Palmeiras. Essa coisa da vibração, de todo o lance estar ali, é muito do DNA do palmeirense. Então acho que o palmeirense se identificou muito rápido contigo por isso. Porque ele enxerga um palmeirense dentro de campo ali na batalha, na peleja. Falou bem, de superação também. Falou tudo. É um prazer imenso poder ter esse bate-papo contigo aqui. Você contar um pouco da sua história, a gente falar um pouco de projeção também, de coisas que você deseja realizar e te prestar essa homenagem maravilhosa. Eu que agradeço. te falar só um negocinho. Sim. Pode falar. Qual é a próxima vinda aqui, pai? Eu tenho que votar, né, pai? Quando você quiser, a casa é sua. 50, 200. A casa é sua. Faz as contas. Ele falou 2030. Eu quero ganhar mais plaquinha, irmão. Quero encher isso aqui. Pô, encher lá de plaquinha. Tá louco. Placa e camisa é só número redondo agora, né? 150, 200, 250. É isso. 2030. Não é 2030? Faz a cada dois anos... É, o contrato é 2030. A cada dois anos, 100 jogos. Ele vai ter mais de 500, 600 jogos. É. A média aí são o quê? De 60 partidas por temporada, né? 60 e poucas. 60 e poucas. Então, você vai talvez aí bater 200... Talvez no início de 2025, mais para o meio do ano. É que tudo depende, né? É isso. Mas as portas do estúdio do Palmeiras Cast estão abertas para você. Sem a menor dúvida. Independente de marca, de placa, o dia que você quiser voltar aqui e bater uma reserva com a gente. O projeto da cidade. É. As portas estão abertas, cara. Você é sempre bem-vindo. Então, agradecer a vocês aí de todo o meu coração. por essa resenha. Vocês são fera demais. Acompanho sempre vocês. Seu caramba. Obrigado. Tamo junto, eu. Obrigado. E foi um prazer enorme de estar aqui. A gente vê a Diana, a Diana, a Diana. E graças a Deus foi um bom momento, né? De poder estar aqui com vocês. Poder estar aqui com os torcedores. Uns avanços ali. E sem dúvida vai estar marcado na minha memória esse momento aqui que a gente riu pra caramba. Ele aqui, então se riu pra caramba. De tanto eu rio. Você só quer resenha, meu irmão. Cara, tem que justificar meu salário aqui. E eu sou muito grato de coração então que a gente possa cada vez mais ter essa amizade, ter esse carinho um pelo outro aí. E tamo junto sempre. Vou, irmão. Tamo juntas. convidar o Vladimir, convidar também a Klaus e o Alberto pra virem aqui no estúdio. Olha lá o seu Alberto. Ô, Grace, pode se aproximar aqui do Murilo. Podem... Murilo, continua fazendo aqueles gols de cima. Nem botou pressão, não. Podem vir mais pra cá. Podem se aproximar mais aqui do... Continuar fazendo esses gols. No finalzinho que eu adoro. Pra gente encerrar. No finalzinho você pode continuar fazendo os no meio do jogo também. E com a presença dos sócios avante aqui, eu, dos Carlos Júnior, agradeço o Rudi Landucci. Primeira vez que você fala seu nome completo aqui, cara. Que bonitinho. Você fala seu nome completo. É, diferente. Mas agradeço a companhia de vocês, a audiência, como sempre. Só relembrando, né? Pra quem quer vir aqui assistir a gravação do Palmeiras Cast, vai pingar um QR Code na tela. Baixe o app do Palmeiras, que é extremamente importante. Tem muita informação, muita notícia, muita coisa bacana lá. E lá você recebe uma notificação indicando quem é que vai vir aqui pra bater um papo com a gente. Você pode mandar uma pergunta, como eles fizeram. E aí, a partir da sua pergunta, quem sabe você era convidado pra vir assistir a gravação aqui direto do nosso estúdio na Academia de Futebol. Palmeiras Cast by Betfair se encerra por aqui. Agradecendo a Betfair, patrocinadora. Kenon, nossa parceira. Um grande abraço. Diga, Murilo. Levantou o dedinho. O que é pra falar? É isso, é pra falar. Queria propor um negocinho aqui. Opa! Vamos lá, boa. A gente gosta. A gente precisa. A gente gosta. Pensando aqui nos torcedores, eu com a minha cabeça aqui brilhante, vou te mandar uma. Boa. Ano que vem eu quero voltar aqui. Tá bom. E queria... Quantas pessoas cabem aqui, mais ou menos? Ah, 10, 12 ali naquele bocadinho. Não, pra encher ali, irmão. 40. Pra tá na agonia ali. Aguardíssimo. 40, velho. Vou fazer no meu Instagram quando eu... Vou dar pra apresentar umas 20 pessoas. 20, 40. Vou no 40. 40, é. O bombeiro liberou. Vamos embora. Liberou, irmão. Eu quero 40 pessoas ali. Eu vou sortear no meu Instagram as 40 pessoas ali. Pode ser do Palmeiras. 20k, 20 mil, 20 do Palmeiras. Pra tá ali e fazer outro podcast. Aí, ó. Fechou. Fechou? Fechou. É isso, hein, cara. É nóis. Chupa, Edu. Derrubou você no marketing agora. Olha que ideia do cara, velho. É, velho. Tá de descendo, irmão. Deu aula agora. É isso, família. Palmeiras, que é sincero por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E, ó, avante palestra. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja só se avante. Vem pra fã. Aqui o foco é você. E aí